Nosso bate-papo agora é com o diretor-cineasta Pedro Severien, do filme Loja de Répteis. Conta pra gente então, Pedro, como é que foi a sua percepção dessa plateia crítica que é a do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro? Eu acho que o contato com todo o público é essencial. E quando um público se coloca, quando ele questiona, isso é muito bom. Eu acho que o filme também colocou questões pro público, também pôde provocar o público e é dessa energia que eu acho que todo realizador se alimenta. A gente quer colocar o filme na tela pra que ele seja visto, pra que ele seja lido, pra que ele seja rediscutido dentro de uma ótica que não é só aquela que você planeja. É óbvio que eu tenho a minha leitura do filme, eu quero discutir ele, eu quero revelar ele. E isso acontece compartilhando e colocando ele de uma forma aberta, de uma forma livre e os festivais, eles cumprem essa função. Então, além dessa função dos festivais, os curtas-metragens, no finalzinho da entrevista aqui pra nosso programa especial da Nacional, você falava sobre as janelas de exibição hoje existentes no país, as possibilidades pra se exibir os curtas-metragens, né? Sim. O que você considera que ainda falta? O que você acha que essa política ainda poderia avançar? A gente tá num momento de discussão da cota de tela, né? Sim, 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 sim. Seria também uma possibilidade? Olha, eu acho que a cota de tela, ela é uma possibilidade, não, ela na verdade é uma exigência da cultura de cada país. Se você olhar países onde o cinema, ele se mantém ativo dentro de uma construção da identidade cultural, tem uma cota de tela e tem uma cota de tela bem maior do que a gente tem hoje. Então, teve uma política mais recente agora pra televisão paga e a gente já tá vendo o resultado disso. Ou seja, se criou uma cota pra produção nacional, tem qualidade pra isso, tem produção pra isso, e isso começa a alimentar a cadeia e alimentar também o processo de discussão e o processo de empoderamento do público, né? Dessa produção. Não adianta fazer filmes pra as pessoas não verem. Então, essa articulação é essencial. Eu acho que o próximo passo é pensar nas TVs abertas, né? Para além da TV pública só, porque as TVs que hoje funcionam como empresas privadas, elas são concessões públicas. Então, elas devem servir, isso tá na Constituição, elas devem cumprir essa função social. Então, o cinema, ele entra dentro disso, inclusive pra gente manter a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade crítica, e o cinema, ele tem essa função de trabalhar com o imaginário, trabalhar com as emoções, trabalhar com a nossa identidade. Eu acho que esse é o próximo passo. É claro que agora tá se abrindo também, se desenvolvendo um pouco a janela da internet, do vídeo por assinatura, o vídeo on demand, isso também é uma possibilidade interessante. Obrigado pelo bate-papo aqui com o site das rádios. Obrigado a você. Por estender o bate-papo, na verdade, né? Obrigado. Valeu.